Boa tarde galera, 3 de junho, governador Valadares que maravilha, graças a Deus, o Anabara voltou a passar pela cidade, se carrega galera, São Paulo Campina Grande, prefixo 945, que alegria voltar a gravar o Anabara, é o céu na terra. Então galerinha, é o New G7, Paradiso 1200, no cadão aí, está a liminência de sair, e eu estou a porta para gravar, é isso aí, só no aguardo. E a São Guanabara, a nossa eterna Ararabu, São Paulo Campina Grande. EFD, tratamento, fora de domicílio, em Juro Caldas. Aí galerinha, o meninão está vindo, hein? Arara Azul e governador Valadares, graças a Deus, voltou a rodar. É isso aí, ó. Pergunta se eu estou feliz. Mais carros aí para a gente filmar, mostrar para vocês aí, ó. Os amantes da aviação Guanabara. Alô irmão, um abraço aí. E aí, piloto, vai com Deus, voltou ao normal, graças a Deus, hein? É isso aí, ó. Um abraço a ele. É isso aí, galera. Vizologia, ciência da emoção, Wilton Roberto Banzos e você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.